E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense responsável por este local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo logo cedo, 5 da manhã, giro de notícias neste horário, almoço com TF e à noite, ou vídeos, ou lives, ou lives pós-jogo por exemplo, hoje nós teremos a live pós-jogo de Botafogo e Grêmio começando exatamente às 21h15, a partir das 19h15, duas horas depois, o começo aqui da nossa live no canal do TF pra gente falar, se Deus quiser, de mais uma vitória do fogão nesse vídeo de agora eu vou falar sobre um ponto que na minha opinião será fundamental para a Copa do Brasil que eu acho que é o sonho entre cada 11 botafoguenses, 12 querem o título da Copa do Brasil e acreditam na possibilidade e também para o trabalho do Bruno Nazarone, que ainda não teve tempo de treinar a equipe apenas ali nos papos virtuais, vai acontecer algo importantíssimo para o técnico após a partida da segunda-feira que vem contra a equipe do Goiás no estádio Newton Santos vamos falar sobre isso nesse vídeo de agora, porque eu quero pensar, colocar para a gente pensar algumas coisas aqui neste momento, mas eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande este vídeo em seus grupos do WhatsApp favoritos, porque é muito importante que outras pessoas conheçam o canal do TF peço isso com toda a humildade do mundo vamos lá o Botafogo vai jogar hoje contra o Grêmio às 19h15min lá na arena da equipe tricolor depois, na segunda-feira, vai enfrentar o Goiás às 20h no estádio Newton Santos aí vai acontecer um negócio, aconteceu e vai acontecer devido à Copa Sul-Americana, os jogos entre São Paulo e Fortaleza, eles foram antecipados as datas elas foram antecipadas, porque o tricolor do Morumbi, ele pode, nas datas que teríamos esses jogos da competição nacional nós teríamos jogos da Copa Sul-Americana e a CBF, ela antecipou as partidas do confronto então, por exemplo, hoje nós teremos São Paulo e Fortaleza e na próxima quarta-feira, data que seria Botafogo e Fortaleza, jogo lá Botafogo e São Paulo, perdão jogo lá no estádio do Morumbi a CBF, ela vai remarcar essa data um pouco mais pra frente então, assim, o ponto é o seguinte o Botafogo vai terminar o primeiro turno sem completar os 18 jogos os 19 jogos, vai terminar com 18 jogos só pra vocês terem uma ideia aí o que vai rolar? o Botafogo vai jogar contra a equipe do Goiás nessa segunda depois, só vai atuar novamente contra a equipe do Cuiabá no dia 27 isso mesmo o Botafogo vai ficar praticamente duas semanas uma semana inteira de trabalho para o técnico do Botafogo o Bruno Lazzarone por exemplo, vai jogar dia 19 e depois contra o Cuiabá no dia 27 uma terça-feira jogo às 21 horas e 30 minutos então, vejam o espaço que o Botafogo terá isso é a possibilidade de ter sua força máxima existe a possibilidade dos jogadores por exemplo o Bruno Nazário que está em fase de recuperação está já correndo mas ainda sente poucas dores no tornozelo de repente com mais, sei lá duas semanas uma semana, dez dias ele pode ficar pronto para esse confronto mas não é só isso o Botafogo vai jogar depois no dia 31 numa 27, 28 31 vai cair numa num sábado no estádio Milton Santos também contra a equipe do Ceará isso quer dizer o que? o Botafogo viajou para o Sul para disputar a partida de hoje vai voltar amanhã e depois vai ficar de quinta-feira vamos colocar assim até o dia 2 de novembro dentro do Rio de Janeiro isso mesmo o Botafogo vai ter um tempo dentro aqui da cidade do Rio de Janeiro onde não vai ter desgaste de viagens não vai ter que se deslocar por exemplo a viagem para o Rio Grande do Sul aconteceu algo bem atípico algo atípico não é algo que acontece muito aqui dentro do país o Botafogo saiu lá de Pernambuco veio para o Rio de Janeiro para fazer uma escala e depois foi para o Rio Grande do Sul horas e horas de viagens aeroportos e etc e isso é muito ruim para o Botafogo isso é péssimo para o Botafogo porque você tem uma recuperação muito fraca é só para a gente pensar aqui então assim entre as partidas do final de turno e também pela Copa do Brasil o Botafogo não terá confrontos em seguida só contra o Ceará no Campeonato Brasileiro que será no dia 31 sábado depois uma terça-feira contra o Cuiabá então dá para o técnico do Botafogo Bruno Lazzarone colocar equipe titular contra o Cuiabá dá para o Botafogo colocar equipe titular contra o Goiás dá para o Botafogo colocar força máxima contra o Ceará e contra o Cuiabá na outra semana o técnico do Alvinegro além de trabalhar a equipe terá um time com menos desgastes depois o Botafogo vai jogar contra a equipe do Bahia no dia 7 de novembro isso já pelo Campeonato Brasileiro a primeira partida do a segunda partida do primeiro turnê além disso a gente está olhando aqui pela tabela o jogo do Botafogo contra o Fortaleza também ele a primeira partida do retorno do Campeonato Nacional ele também foi adiado porque o Fortaleza o jogo de volta seria entre o jogo de volta da Copa do Brasil também foi pela partida de volta da Copa do Brasil entre São Paulo e Fortaleza então assim o Botafogo terá espaço para trabalhar o Botafogo terá espaço para fazer as suas partidas e isso é muito salutar para o perdão gente falei besteira aqui o vídeo não terá edição a partida entre o Botafogo e o Fortaleza não foi adiada é a terceira rodada eu confundi a primeira partida do turno do retorno é contra o Bahia no dia 7 de novembro a segunda contra o Bragantino o Red Bull Bragantino no dia 14 e a terceira contra o Fortaleza no estádio Nilton Santos então assim das próximas partidas do Botafogo vamos colocar uma, duas, três quatro, cinco seis, sete das próximas sete partidas do Botafogo isso somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro nós seremos uma, duas três, quatro cinco partidas em casa cinco partidas no Rio de Janeiro e duas fora as duas fora no Nordeste contra as equipes uma no Centro-Oeste perdão e uma no Nordeste uma no Nordeste contra a equipe do Bahia e outra no Centro-Oeste contra a equipe do Cuiabá dá pro técnico Bruno Lazzarone mudar algumas coisas táticas ele tem a intenção de testar um esquema com um losango com um volante dois jogadores abertos e um centro-avante um armador e dois jogadores atuando próximos ali na frente ele tem essa vontade mas falta tempo para trabalhar e como o Botafogo tem alguns jogadores veteranos essa pausa será muito importante será muito boa para o time se reequilibrar fisicamente para o time ter um gás para pegar as partidas importantes o jogo contra a Copa apesar da equipe lá de Cuiabá ter algumas ausências por atletas que já disputaram a Copa do Brasil por outras equipes isso dá para o Botafogo digamos que uma tranquilidade o Cuiabá terá confrontos próximos pelo Campeonato Brasileiro eles não terão essa folga que o Botafogo terá e isso também será que a equipe vai priorizar a Copa do Brasil ou vai priorizar o Campeonato Brasileiro que está na parte de cima da tabela será que eles vão falar opa Copa do Brasil já está aqui já está ganhando uma cota não vamos forçar não porque o nosso sonho é ir para a primeira divisão vamos esperar mas que dá para o técnico Bruno Lazzarone montar ali uma estrutura de trabalho jogos ali num espaço bom interessante dentro do Rio de Janeiro para ele montar a equipe para ele treinar a equipe para mim isso já é importantíssimo peço desculpas por algumas falinhas aqui no vídeo esse vídeo não terá edição porque almoço com o TF não terá edições mais tarde estarei de volta aqui às 21 horas e 15 minutos com mais uma live no nosso canal e amanhã gira de notícias outras coisas mais aqui para o canal deixe o like inscrevam-se compartilhem e mandem nos seus grupos WhatsApp favoritos eu quero saber de vocês se vocês esperam uma melhora no time comandado pelo Bruno Lazzarone e além disso tem uma pesquisa aqui sobre o canal do TF nos comentários aqui e também na nossa descrição comentem aí é totalmente sigilosa não vou saber quem comentou bem essa moral para esse careca que vos fala um beijo fique com Deus e até a próxima